Fala família, tudo bom? Mais um Sepúlveda Responde e esse Sepúlveda Responde aqui é pelo WhatsApp O meu querido Ricardo Castor me mandou uma pergunta aqui, que é o seguinte, ele coloca assim Chico, tenho acompanhado seus vídeos, os quais gosto do conteúdo Discordo de alguns comentários, porém, como dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra No último vídeo que vi, você falava da Honda NC750X Estava respondendo ao inscrito e dizia que ela na Europa tem controle de tração e aqui não Aí me veio a curiosidade de saber o porquê Não só na NC, mas em 99% das marcas produzidas lá fora é mais completa, as motos são mais completas do que as daqui E não é só controle de tração não, coisas como cavalete central, a de lá tem, a versão daqui não tem Protetor de carenagem, idem, cavalaria diferente, etc, etc Lá é completa, a daqui não Isso é por conta do custo ou é a falta de respeito mesmo? Quero observar que as grandes diferenças que observo são as diferenças que não precisam se modificar na planta da fábrica Você tem algum comentário a fazer a respeito disso? Um abraço Bom, Ricardo, eu achei essa pergunta tão massa que eu respondi pra você pelo WhatsApp A gente acabou discutindo, conversando, né? Pelo WhatsApp E aí deu certo, nosso papo rendeu bastante, não foi? Então, vou fazer aqui, nesse restante, pilotando a Minho Vamos embora A gente acabou de fazer aqui, nesse restante, pilotando a Minho A gente acabou de fazer aqui, nesse restante, pilotando a Minho Bom, galera, como vocês perceberam, o dia passou E logo depois que eu li a mensagem, a pergunta do Ricardo Eu não consegui gravar, tá? Então, vou gravar no dia seguinte Vamos lá A minha opinião é a seguinte Tem um pouco dos dois, tá? Mas, principalmente, aí, minha opinião Eu quero que depois vocês colaborem aqui com essa comunidade Deixem a de vocês, tá? Eu acredito que o grande problema Dessa principalidade de motos Tanto no mercado americano, quanto no mercado europeu E também agora, recentemente, no mercado asiático As motos lá na Ásia A Ásia tá recebendo motos muito melhores do que aqui no Brasil Mas muito melhores E a gente que achava que a Ásia não recebia Eu não tô falando do Ásia, Japão, não, tá, pessoal? Do Coreia, nada disso Tô falando de... Outros países asiáticos Eu não vou entrar em detalhes aqui Mas, é... Tailândia, por exemplo Recebe com o alto cada moto massa, entendeu? E que aqui no Brasil não vem Então, acredito que isso tudo é mercado Tá? Mercado consumidor E também um mercado leniente como o nosso É um mercado que permite Que a marca As marcas As fabricantes Mandem pra cá O que nenhum outro país quer O que nenhum outro país quer Tá? Aí eu vou dar um exemplo Do que o Ricardo falou De sacanagem Com essa moto aqui Essa moto, o ano dela é 2014 Ela é uma Harley Davidson Fat Bob E... Em 2014 Quando essa moto Esse modelo foi lançado O modelo 2014 Lá nos Estados Unidos Ela já saía Com o novo motor Between Can 103 E aqui no Brasil Quando eles lançaram Esse modelo 2014 Eles mandaram os antigos Between Can 96 Então, essa moto aqui Ela vem embarcada com O motor Between Can 96 Mais antigo Enquanto nos Estados Unidos E na Europa Essa mesma moto Desse mesmo modelo Em 2014 Vinha com o motor 103 E aí você me diz o que? Por que que eles mandam os 96? Porque eles querem limpar O estoque de motor 96 Na época Eles queriam limpar E mandar para mercados Como o nosso Que aceita qualquer coisa E eles teriam lucro Maximização do lucro Porque Esse motor 96 Vibra muito O 103 já melhorou A questão da vibração Imagina agora o 114 Eu rodei numa Fat Boy A moto não vibra mais Com essa aqui Então eles mandam para cá A gente aceita E a gente paga caro Essa é a questão, galera Então como é que muda? Primeiro, mudar o mercado A gente tem que ter força Tem que ter uma economia mais forte Tem que ter uma economia Onde as pessoas possam consumir E atualmente o Brasil Não tem essa força no mercado A gente ainda precisa De pelo menos aí Uns 4 a 5 anos Para ter um mercado consumidor Forte novamente Está complicado, pessoal Sem as reformas Não tem como Então a gente precisa Colocar essas reformas Para andar Quanto mais demora Para fazer a reforma Pior para a gente Para a gente que gosta de moto Para a gente que gosta de carro Pior para todo mundo Então esse aqui é um mercado Que não tem força de consumo Brasileiro não tem poder de consumo Então como é que você vai trazer para cá Uma NC750 X Com câmbio automático Que tem lá na Europa Não dá Os caras eles não vão ter O lucro que eles querem Porque ela vai ser posicionada Com uma moto de 50 mil reais Eu aposto com vocês Quase 50 mil reais Porque se a A sem controle de tração A normal A peladinha Que lá na Europa nem tem isso Lá na Europa com controle de tração E outras eletrônicas embarcadas Aqui só tem ABS Acabou Um abraço Mas lá Se botassem uma moto dessa Eles cobrariam muito mais barato Aqui não São 35 mil reais E aí vamos ver Por quanto a Honda Traz para cá Essa NC750X Com controle de tração Porque se eles aumentarem demais O preço A moto fica inviável Ela não vende Porque o brasileiro Ele pensa assim Se chegar aqui Essa com Com câmbio automático Vai chegar Quase 50 mil Aí o brasileiro Pensa assim Pega uma BMW Vou pegar uma Triumph Tiger Porque essa moto não presta Essa moto é fraca O brasileiro Ele olha a cavalaria Ele não olha A ficha técnica por inteiro Ele não vê que O propósito De uma NC750X É porc É uma moto para uso urbano Para economia Tem que ter mais torque Menos passagem de marcha É uma moto que tem muita economia Se você souber rodar de boa Você vai fazer aí 30 quilômetros por litro Essa é a proposta Da NC750X Ela vai para a estrada Mas vai muito bem Com muito conforto Mas o brasileiro Não entende muito isso Ele quer Torque Cavalaria Ele não quer torque Para muitos que eu li Comentário aqui no vídeo Que eu fiz da NC750X Dizendo Ela é manca Ela é frapa Acho que tem 50 e poucos cavalos 55 cavalos Ah só 55 cavalos É fraca Então vende Se chegar uma Uma automática Como tem uma na Europa Com controle de tração E automática Câmbio automático O brasileiro não vai comprar Porque ela vai chegar Por quase 50 mil E aí o que a Honda faz Ela não traz Ela deixa aqui Essa do jeito que está Apelada por 35 Que maximiza os lucros Deles E essa com controle de tração E tal Ela vai chegar A beiranda aos 40 Esse é o problema da gente A gente aceita qualquer coisa A gente não questiona O mercado europeu E o mercado americano Eles estão muito Claro Muitas décadas Aí a frente da gente E os caras questionam tudo Se você chegar lá Com uma moto muito cara Não vende Se você chegar Com uma moto defasada Não vende Fica lá Parada Em estoque E os caras Tem que queimar De qualquer jeito Falta na gente Esse tipo de censo Já estamos começando Eu acho que sim Principalmente com uma plataforma Como essa aqui Que a gente tem Alguns canais Que fazem vocês pensarem E questionar tudo Por exemplo Achei massa a postura de vocês Em relação a Shinerai Muitos inscritos disseram Chicão Essa moto está cara Quando eu fiz o review Da Shinerai Muita gente dizendo Tá cara A Pop 100 A Pop 110i Que é injetada Aqui na minha cidade Acho que foi um inscrito De Minas Gerais O interior de Minas Pô Tá 5 mil E pontos reais Eu disse Pô E quanto é que tá a Pop 100 lá 6 mil Desculpa A Shinerai 6 mil Tá cara Pô É esse tipo de questionamento Que eu quero ler Que eu quero ouvir de vocês E é assim que a gente Começa a mudar O nosso mercado Outra coisa Comprar moto zero Não Tá Tá claro Comprar moto usada É assim que a gente Pressiona o mercado É assim que a gente Pressiona as montadoras Deixa as motos lá no pátio Não compra Ou pelo menos Tá planejando comprar moto zero Espera Espera baixar Não compra logo no início Tá muito caro Às vezes eles fazem Promoção de lançamento Aí é realmente Tem muita promoção Boa de lançamento E aí você tem que ter O feeling de mercado Tem que saber Quanto é que tá Com corrente Às vezes A montadora Coloca um preço bem Olha o Fuca Meu Deus Que coisa linda Até que olha pra frente Ai 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 Eu não aguento ver um Fuca desse Ainda mais que essas rodas Tavam largas Ai 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 Olha que coisa linda Galera Não aguento não Olha que coisa linda Gente Não desculpa Então a gente tem que Forçar esse preço Deixando as motos no pátio Deixa Não compra Espera Espera baixar Tem que ter paciência É esse senso crítico Que a gente tem que ter Mas Voltando ao ponto Que o Ricardo comentou Acho também que é um misto Dos dois Tá Ricardo É um pouco É um quê De sacanagem Olha o lindo Lindo Coisinha linda Esse deve ser 60 e alguma coisa Viu galera Então é um pouco Dos dois Só que Acaba sendo mais É uma questão de mercado Mas tem um quê De sacanagem Às vezes Às vezes Os caras mandam pra cá O lixo Que eles não querem Ou O refugio Ou um motor problemático Ou um motor que ninguém quer mais E também mandam pra cá Motos Que lá nos Estados Unidos E na Europa Principalmente na Europa Não são mais vendidas Porque não podem ser mais vendidas Principalmente por causa do Promote 4 Promote né Que é São regras Várias regras Um conjunto de regras E Sobre poluição Emissão de gases Um monte de coisa aí E que muitas motos Não podem mais ser vendidas Na Europa Quer saber uma A moto que eu adoro Comprar pão Raya Busa Raya Busa lá na Europa Não pode ser mais vendida Do jeito que ela tá hoje Mas aqui no Brasil Ela continua sendo vendida Não que ela seja uma moto ruim Não é isso Mas aqui Os caras mandam pra cá E continuam lucrando E Só pra fechar Nosso mercado consumidor É o mercado que mais dá lucro Para as montadoras Independente se é moto Carro, caminhão Não importa Nós somos o país Brasil Que mais dá lucro Porque os caras mandam pra cá Qualquer tipo de veículo Depasado E vende por preço Alto Lucro maximizado Claro que as empresas Visam lucro Eu não sou socialista Nem a pau Nem meu fio de cabelo é Mas eu penso o seguinte Esse lucro Que não é ganha-ganha A gente não ganha Um veículo de qualidade E segurança E com tecnologia E a gente paga caro por ele Então não é ganha-ganha Né? Tem que ser ganha-ganha A gente paga um veículo De certa forma caro Mas com muita tecnologia Segurança Qualidade Não tem isso aqui no Brasil Aqui a gente paga um veículo Meia boca Então esse pensamento Tem que acabar A gente não pode aceitar mais isso Claro que pra isso A gente tem que também Tem que ter uma dose aí De política Envolvida A política tem que entrar em ação Pra melhorar Esta economia Se continuar do jeito que tá Não vai pra frente É projeto ribanceira Tem que ter mudança Tem que ter reforma Tem que ter reforma fiscal Tem que ter reforma da previdência Tem que ter essas honras todas Senão o mercado não muda A gente vai continuar Pagando caro nos veículos E outra coisa Acabar Revogar com a lei Ferrari Essa questão de lei Concessionário Essa lei ridícula De rede concessionária Uma concessionária só Uma marca Esse tipo de lei Ferrari A lei Ferrari Assista esse vídeo aqui tá Assista esse vídeo Compartilhe com todos Faça esse vídeo Chegar até o seu parlamentar Eu sou o único motovlog Dessa zorra Dessa YouTube Que tá nessa campanha Eu tô sozinho Com essa bandeira Nenhum colega Quis me acompanhar Até hoje Mas vamos lá Então é isso Deixa aqui o seu comentário Por que Vamos lá Por que que as motos Que vêm pra cá Tem baixa qualidade Ou com acessórios Ou equipamentos Ou até motorização Mesmo Um modelo Diferente da Europa Dos Estados Unidos Por que É por sacanagem mesmo Do fabricante Ou porque o mercado Da gente é uma porcaria E a gente também aceita Qualquer coisa Deixa aqui seu comentário Tô gostando muito Tô gostando muito de vocês aqui Questionando Tudo que eu coloco Massa Essa semana foi porrada Coloquei alguns vídeos aqui Tomei um monte de pedrada Mas é isso aí Tem que ser assim mesmo galera Eu gosto disso tá É muita gente aqui Fazendo crítica Mas de forma Educada Inconsciente Tá bom Beijo pra vocês Um excelente final de semana Muito obrigado Por me acompanhar Muito obrigado Pelas críticas Positivas Pelas críticas Construtivas É assim que eu construo Esse canal Com vocês Não precisa concordar Com tudo que eu falo Tá Até porque Se você se inscreve No canal Que vocês concordam Em tudo que o cara fala Esse canal não presta Tá Claro que tem gente Que não entende isso Tem gente que acha Que O cara tem que estar Posicionado com ele Bom Aqui não Tá Aqui vocês discordam Ou concordam Um beijo Muito obrigado E até amanhã Até amanhã Ou Segunda-feira Valeu E até amanhã E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.